Bom dia família Cantinho de Casa, eu estou muito feliz de compartilhar essa super informação aqui com vocês vocês precisam ter essa planta em casa até o final do vídeo eu vou ensinar vocês um super chá que você pode fazer com essa planta que pode ajudar muita gente a curar diversas doenças aí pessoal, se você tem problemas relacionados a diabetes essa planta pode te ajudar se você está sofrendo com algum problema relacionado a câncer pesquisas indicam que essa planta aqui tem 10 mil vezes mais eficiência do que o tratamento de quimioterapia além disso, ela ajuda em relação ao emagrecimento por quê? porque ela tem um poderosíssimo agente anti-inflamatório se você já sabe que planta maravilhosa é essa, já deixe aí nos comentários para a gente então pessoal, aqui eu estou falando para vocês do pezinho de graviola inclusive eu já até ensinei a vocês a plantar aqui no canal muita gente não sabe, mas o estado do Texas nos Estados Unidos importa do Brasil em torno de 4 toneladas por ano dessa maravilhosa planta aqui do Brasil muita gente não sabe, mas ela é muito eficaz no tratamento homeopático contra o câncer de forma nenhuma eu quero incentivar a você aí que tem esse tipo de problema que é um problema muito sério a parar o seu tratamento nem substituí-lo é claro que você precisa conversar com o seu médico em relação a isso para auxiliar e trabalhar em conjunto com o seu tratamento as características fitogênicas dessa planta são incríveis para esse tipo de tratamento como vocês sabem, o câncer é uma célula maligna que tem crescimento anômalo no organismo e ela pode causar diversos danos aí devido à proliferação o desenvolvimento acelerado dessas células as substâncias presentes nessa planta são extremamente eficientes ao combate dessas células malignas pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo deixem nos comentários aí para eu sempre continuar e fazer esse tipo de conteúdo para vocês mas vamos lá, como que eu preparo o chá? vocês podem até encontrar esse tipo de planta nessas casas de produtos medicinais mas a riqueza realmente está em você usar as folhas naturais sem estar secas pois tem muito mais ativos orgânicos para ajudar na sua saúde por isso que eu falo que você tem que ter essa planta em casa é claro que ela tem contraindicações se você tem pressão baixa, não é recomendado pois ela é muito eficiente para a baixa de pressão se você tem a pressão alta, ela é um bom remédio aí para você vamos lá para a preparação do chá você vai ferver um litro de água após estar fervido, você vai usar 6 folhas de graviola ok? vai deixar descansar por 15 minutos as folhas de graviola na água fervente após esse tempo você já pode tomar mas qual que é o gosto? o gosto é bom ou o gosto é ruim? pessoal, o gosto não é bom nem é ruim é gosto de natureza é tão importante que você tenha ela em casa para você sempre poder fazer o chá logicamente você vai consultar o seu médico em primeiro lugar porque você não deve tomar o chá no dia seguinte sempre você tem que tomar o chá do dia então pessoal, fica a dica aí para vocês espero que vocês tenham gostado estou esperando a florzinha da minha graviola aqui para frente de gerar frutinhos abraço para vocês fiquem com Deus compartilhe o vídeo esse vídeo para quem você gosta quem precisa dessa informação pois ela pode ajudar muita gente e muita gente não sabe disso eu não sei se eu contei para vocês mas eu tenho um caso na minha família que eu tive um problema aí e realmente isso aqui é uma coisa que consegue dar esperanças para a gente de melhora e tem muitos casos de muitas pessoas que tiveram ótimos resultados abraço para vocês compartilhe o vídeo dê o like para o vídeo para chegar a mais pessoas aquele abraço até mais tchau, tchau